O que você vai fazer quando Haddad ganhar essas eleições? Essa é uma pergunta séria para você Porque é o seguinte, nós sabemos que essas pesquisas eleitorais Elas demonstram uma farsa Você não consegue comprovar nenhuma dessas pesquisas na realidade Principalmente quando você vê uma grande multidão de pessoas Aqui na internet ou em qualquer lugar Mas em 2014 eles fizeram uma apuração secreta das urnas E só ali no finalzinho divulgaram o resultado Dilma ganhou E quando isso acontecer agora em 2018? Quando no finalzinho do segundo turno simplesmente divulgaram assim Haddad ganhou Ele teve 51% dos votos Bolsonaro 49% Ele ganhou Como é que você vai fazer? Porque as pesquisas indicam o seguinte Bolsonaro com 28% dos votos Como se levar uma facada Diante dos olhos de todo o povo brasileiro Não fizesse o cara subir absolutamente nada Só alguns pontinhos aqui E Haddad sobe exponencialmente Como se ser indicado por um presidiário Desse muitos votos E vocês vejam que eles não fazem nem questão de maquiar Eles não tiram votos de nenhum dos outros candidatos Eles simplesmente pegam os votos aqui Daqueles que são indecisos Que dizem que não vão votar E jogam todos esses votos para o Haddad Pesquisa Ibope Da TV Globo E do Estado de São Paulo Agora é no segundo turno Que vem aqui a grande maracutaia Vejam só como estão as pesquisas Bolsonaro versus Haddad Haddad vai ganhar com 43% dos votos Bolsonaro com 37% Bolsonaro versus Ciro Gomes Ciro Gomes ganha com 46% dos votos Bolsonaro tem apenas 35% Alckmin versus Bolsonaro Alckmin ganha com 41% dos votos Bolsonaro tem apenas 36% Bolsonaro versus Marina Bolsonaro empata com Marina Silva Ambos com 39% dos votos Como eu já disse diversas vezes aqui Essas pesquisas que eles fazem Servem para uma coisa só Para pavimentar ou justificar Uma possível fraude no resultado dessas eleições Porque aquilo que nós observamos na realidade É completamente diferente do que elas estão mostrando Basta você ir em qualquer lugar na internet Para observar isso Em qualquer lugar Mesmo em quem apoia Haddad PT Vai lá no Facebook do Tico Santa Cruz Da Daniela Mercury No Twitter para você ver como é que é Mas Vamos considerar que essas pesquisas estejam certas E que quando chegar lá Na apuração do segundo turno Você veja lá Haddad Vencedor Que essas urnas eletrônicas Nós lutamos até o final Para ter o voto impresso Mas isso foi negado Ao povo brasileiro Poder Atestar Ou Conferir Se aquele Aquela pessoa que ele votou Aquele candidato que ele votou É realmente Foi realmente Contabilizado esse voto Como é que vai ser um futuro Com Haddad Presidente da República Os caminhoneiros vão parar E aí o Brasil vai parar junto Com uma semana você viu o que aconteceu Com Haddad na presidência da República Você acha que vai ser como Como é que vai Como é que a economia de um país Vai aguentar Umas Quatro greves gerais de caminhoneiro Sem colocar o exército na rua Você acha que as manifestações Elas vão deixar de acontecer Você acha que dessa vez Com Haddad na presidência da República Essas manifestações Vão ser tão pacíficas Como foram em 2014 2015 2016 2017 Você acha que elas vão ser pacíficas Como é que Como é que Haddad vai Governar O Congresso é cada vez mais avesso As políticas do PT Será que vai ser como Maduro Como é que vão ser os investidores Do Brasil Eles vão continuar investindo Algum dinheiro aqui Ou vai haver uma debandada De empresas De todo mundo De empregos E tal Para fora do Brasil Com Haddad na presidência da República Como é que vai ser o dólar Só a perspectiva de Haddad ir para a presidência da República O dólar já está a 4 4 e pouco 4 e 20 O turismo pior ainda Como é que vai ser Vai ficar cada vez mais descontrolado E o real vai ser uma moeda Tão desvalorizada Por ser desacreditada Por motivos políticos Nós não vamos ter Nenhuma escapatória Lula vai ser solto É claro Vai haver o indulto Do Lula Vai ser provavelmente Ministro da Casa Civil E aí Como é que vai ser As estatais Funcionando só para alimentar As bocas sedentas Por tetas do governo Para mamar lá Infinitamente Sérgio Moro Vai ser preso Ou perseguido Com certeza A imprensa vai ser controlada E principalmente A internet vai ser controlada De uma maneira que você nunca viu Na sua vida O STF vai ser aí por vez Completamente aparelhado Vai haver uma aliança Cada vez mais estreita Entre o Brasil E esses países comunistas Da América Latina Cuba, Venezuela Bolívia, etc Uma aliança cada vez mais forte Com ditadores sanguinários As drogas na rua E as FAC tomando conta de tudo É esse o futuro Que eu consigo imaginar Qual é o futuro Que você consegue imaginar Com Haddad Na presidência da república É assim desesperador Coloquei aqui Um parênteses no meio Que agora tem que falar Esta merda Todo vídeo Você verificou A sua inscrição no canal Você verificou A porra do chininho O like Tem que falar Essa bosta Porque uma série de pessoas Vem aqui dizendo Que são desinscritas do canal Então você é obrigado A parar a porra do raciocínio Está aqui a merda A merda da anotação Fala do sininho Puta que pariu Então verifique aí Agora vamos voltar Quais foram os méritos Do PT Surfar nos bons ventos De commodities Quando você tinha O tripé econômico ali Pelo menos Funcionando de uma maneira Surfaram Nesses bons tempos De commodities E distribuíram migalhas Enquanto nós Produzíamos o pão Nós dávamos A eles O pão Eles pegavam o pão Para eles E distribuíam Para o povo Migalhas Para conseguir votos Aparelharam Toda a instituição Brasileira Com gente deles De redação Até as redações De jornais Então de redação De jornais Ou mesmo Essas pesquisas Que você vê aí Até o poder judiciário E tudo mais Tudo aparelhado Por gente do PT E o que que eles Nos deram em troca Três presidentes Da república Um deles Está preso Cagando em um buraco Que é o Lula O saco barbudo Está cagando em um buraco Que vai ser solto Pelo Haddad Dilma Foi investigada Foi caçada Por pedaladas fiscais Fraude fiscal Perdeu o mandato Fizeram lá Uma gambiarra Para poder se eleger De novo E vai se eleger Com urna eletrônica Você espera o que? Lula O sapo cachaceiro Foi preso Lavagem de dinheiro Formação de quadrilha Que na realidade São crimes De altíssima traição Contra o povo brasileiro Temer Investigado pela Lava Jato Propina da Odebrecht Contrato dos Portos Tem aquele Uma série de áudios Lá do Mantenha isso Mantenha isso Mantenha isso Mantenha isso Você tem Onze Ex-ministros Presos Onze Ex-ministros Presos Dois deles Foram ministros Da fazenda Guido Mântega E Palocci Presos também Quatro Ex-presidentes Do partido Presos Três Ex-tesoureiros Do PT Presos Marqueteiros Presos Todo mundo Preso Esse é o partido Mais criminoso Que o Brasil Já viu Mais criminoso De todos os tempos E é o pior Eles acham Que ninguém É culpado Disso Para explicar Um negócio Desse Foram os alienígenas Esse pessoal É todo honesto Mas esses alienígenas Filha da puta Vem aqui Para o Brasil E incriminam Os petistas É só isso O PT É uma organização Criminosa O PT Na presidência Da república A Dade Na presidência Da república E você acha Não acha Que não pode Acontecer Pode acontecer Sim A Dade Foi inclusive O cara Que criou O Bolsa Crack Tá achando Que é brincadeira Procure aí Na internet Bolsa Crack Agora Reparou aqui O garoto Honesto Decente Trabalhador Que tem vergonha Na cara Que pede bênção Pro pai antes de dormir Que acorda cedo Que estuda Não tem nada Agora O viciado Tem tudo Inclusive agora Em São Paulo Criaram a Bolsa Crack Ou seja Cada um Marginal Viciado A sua família Vai ganhar R$ 1.350 Por mês Para tentar Recuperá-lo Bolsonaro Precisa ter Mais de 90% Dos votos Para que ele seja eleito Porque Essas urnas eletrônicas Meu amigo É complicado É por isso Que para evitar Esse tipo de destino Esse futuro Triste Que será o Brasil Com Haddad Na presidência Da república Você precisa Lutar desde já Você precisa Fazer a tua parte Como brasileiro Você precisa Pensar nisso Com muita seriedade Porque Desculpe Te dizer isso Cara Mas o Bolsonaro É a única opção É a única chance É a única chance Viável Que nós temos De ter um futuro Diferente Nesse país Então você não pode Ser omisso Agora Você não pode Se omitir Por favor Vamos lutar Juntos Por esse país Juntos